Irmão, como tu conseguia me dar uma ajuda, velho? É que eu vou fazer um teste hoje de elenco, de ator. Eu tô passando as falas aqui, tô meio nervoso. Será que tu conseguia me ajudar? Tipo, só tu lê as falas pra fazer o texto. Tu conseguia? Tipo, eu vou ser o ator 1 e só tu lê as falas. Tu vai ler a fala do ator 2. Eu vou tentar fazer um teste hoje. Aí, eu vou chegar, eu vou bater na porta, top, 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 top. Aí tu começa, a primeira. Oi, espero que você não se importe de eu vir te ver depois de muito tempo. Oi, faz tempo mesmo. Você nunca mais me deu notícias. Eu sei que você sumiu, mas voltei para ficar e voltei para a sua causa. Por sua causa. Você me deixou triste, sentindo a sua falta. Eu tinha muito carinho por você. Não consegui esquecer os momentos que passamos juntos. Nós podemos agora cumprir o tempo perdido, você topa. Aí, a gente se encara agora. Vai se parando. Eu sei o que nós dois estamos querendo. Aí, na outra página. Agora é a tua. A gente se aproxima. Aí, tu fala. Esperei muito por isso. Tem mais um agora. Embaixo tem ainda. que tem mais um cada um. É um tábua. É um tábua. É um tábua. É um tábua. Espera aí, até aqui pra caminhar. Rapido, é só ohol. É um tábua. Vou rapidinho. É um tábua. É um tábua, beijo técnico. Não tem emoção, não. Sempre foi sobreviver pra ficar por tua causa, fô. Exit. Poxa, como é que fica a minha situação, pô? Porque eu vou sair do prejuízo aí, vai, pô, vou, vou. Vai sem língua, pô, vai sem língua. Não tem sentimento não, ninguém vai saber não, pô. Espera aí, tu não quer me ajudar, pô? Se tu conseguiria me ajudar, velho? Acho que eu vou fazer um teste pra atumos, um teste de elenco, sabe? E aí eu tô passando as falas assim, que é já, já, eu tô meio nervoso. Será que tu conseguia me ajudar, velho? Que é um diálogo, era só pra falar a parte de um e eu falar o outro, só pra eu decorar. Vamos lá, pedido, eu tô com meio ambiente pressa. É bem rápido ver o seu atumos. Aí, bate na porta, tó, 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 tó. Oi, espero que você não se importe, eu vim te ver depois de muito tempo. Aí tu é alto dois, tu fala agora. Oi, faz tempo mesmo, você nunca mais deu notícias. Eu sei que sumi, mas eu voltei pra ficar, e voltei por sua causa. Aí tu agora. Você me deixou triste, sentindo sua falta, eu tinha muito carinho por você, não consegui esquecer os momentos que passamos juntos. Mas podemos recuperar o tempo perdido, você topa? Eu sei o que nós dois estamos querendo. Aí, tá aqui atrás agora. Eu experimentei por isso. Aí tem a cena do BT, né? É a cena do BT agora. É só o BT agora. É isso. É o beijo técnico. Hã? É o rapidinho, tu? Você quer me ajudar, pô? É, né? Peste com duas conversas, falou que quer me ajudar. É rapidinho, só saiu um pouco. Ô bicho! É porque eu vou fazer um teste pra atô, já, já. E aí eu tô nervoso, tô tentando passar as falas que eu vou fazer na cena, sabe? Será que tu conseguia só passar comigo bem rápido? Tu falava só a fala que tem do atô 2 e eu falava do 1. Tá. Aí, tu é o atô 2, eu sou o 1, tu é o que tá de preto. Aí, eu vou chegar, chegar, né? Atô 1, bater na porta, toque, toque, toque. Oi, espero que você não se importe. Eu vim te ver depois de muito tempo. Aí, atô, né? Oi, sempre mesmo, você nunca mais, né? Minha notícia. Eu sei que sumi, mas voltei pra ficar e voltei por sua causa. Você me deixou triste sentir, sentir de sua falta. Tenha muito carinho com você, não consegue esquecer os momentos que passamos juntos. Mas agora é hora de recuperar o tempo perdido, você topa? É, 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 é. Aí, você olha, aí, você olha assim, cara. Oi, oi? É, olha assim, cara. Ah, sim. Aí, sou eu agora, eu sei o que nós dois estamos querendo, aí atrás, é tu agora. Só tem... É. Os dois, se aproxima, tu dois. Aí, tem mais aí. O BT. Ah, cena do BT agora, né? É... É o beijo técnico. Não. É? Ah, ah, ah. Não, é rapidinho, o que foi? É... Não, é só pra terminar, pô. É o beijo técnico, é sem língua, pô. Não, mas é internacional. Oi? Não, mas sem língua, pô. É sem sentimento, pô. Não, 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 não. Só pra terminar, pô. Não, não, não. Você quer me ajudar? Não, mas não quero ser, não. Mas isso aí não vamos. Pô, tá com as conversas, pô. Tu falou que vai me ajudar? Não, mas sem dúvida. Vai, vem rapidinho, rapidinho. Não vai nem sentir. Não, mas sem dúvida. Ninguém vai ver, não, pô. Não, sem dúvida. É só pra cena, é coisa de atuação, pô. Ah, eu sei, mas sem dúvida. Vem cá, vem cá, vem cá. É só pra saber como é que vai ser na hora, pô. Não, não, sem dúvida. É porque é a primeira vez que eu vou fazer, hein? Não, não, sem dúvida. Como é que fica a minha situação? É agora o cheiro, hein? Não, não, bom, não. Vem no... Só um pouquinho aqui, só no... Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Como é que fica a minha situação? Não, sem dúvida. Eu vou perder o papel por tua causa, é? Não, mas sem dúvida. Eu vou sair no prejuízo, é? Não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.